Eu aqui comigo pensando, né, por que que as pessoas fazem isso umas com as outras? Eu amava o meu café, gente, até que essa semana eu comecei a seguir um rapaz no Instagram É, café entre gerações Aí eu descobri que o meu querido café extra forte não é bom Mas por que isso, gente? Por que que faz isso com a pessoa? Eu era tão feliz com o meu café extra forte Agora eu descobri que o café extra forte é muito torrado Que é o que o gringo não quer que fique aqui no Brasil Por que, gente? As pessoas fazem isso umas com as outras Eu era tão feliz Eu era tão feliz, tão feliz com o meu cafezinho Botei ali, né, na cafeteira italiana pra ver se pelo menos passa, né Porque agora eu vou continuar sendo feliz Eu proclamo que eu vou continuar sendo feliz com o meu cafezinho pobre Gente do céu A essa é de idade, né? Tô começando mais um vlogão da semana aqui com você Hoje é dia 13 Dia de Santo Antônio Se milagres desejais Recorrer a Santo Antônio Hoje na missa, gente, eu fui na missa cedo A senhorinha lá cantou uma música Que eu conheço que é de São Miguel Mas ela que eu dou pra ser o Totó de São Miguel Meu bom protetor Ela cantou Santo Antônio Bom protetor Será que é a mesma música que você repetou do Santo? Ou será que eu tava com muito sono? Pode ser também, pode ser É feriado em Cachoeira Paulista E eu vou trabalhar aqui de casa Tenho cortes dos shorts aqui do canal do YouTube pra fazer Esses mesmos shorts aproveito pro Reels Às vezes vocês perguntam Ana, esses cortes que você faz pro Reels e pros shorts Vem de onde? Vem dos vídeos grandes Quando você assiste Aprendi com o Monsenhor Jonas Zabib Fala Santidade aqui Eu faço cortes pequenos desses vídeos Que viram os shorts e os Reels depois E ontem foi dia dos namorados É claro que aqui em casa teve Valentine's Day Eu fiz esfirra Gente, perdeu o Habibs Viu? Perdeu o Habibs Desde a pandemia que eu aprendi a fazer a bendita da esfirra Nunca mais a gente comprou esfirra A gente sempre faz em casa Porque a minha esfirra é top, gente Top E aí eu postei lá, né? Toda felizinha Habibs perdeu Esfirra dos namorados E aí teve gente pedindo Ana, faz esfirra pra gente e tal Então eu vou fazer Vou fazer a receita da esfirra hoje Aproveitar que eu tô um dia mais tranquilo Tô editando de casa E vou fazer a receita da esfirra pra vocês Lembrando que eu aprendi a fazer essa esfirra Com a Isamara Manso Vou deixar o link dela aqui Porque eu não sou assim tão precisa, sabe? Tem coisa que eu vou meio no olhômetro E a Isamara vai bem certinho Então vale a pena você conferir Aliás, é um canal ótimo Com receitas ótimas É um canal da Isamara Por enquanto eu tô aqui, ó Esperando o meu café extra forte Ficar pronto A hora que ele começar a dar aquela fervidinha Tumblr Eu vou mostrar pra vocês Olha, deixa eu tirar uma com a minha xícara Não tô escapando da minha gororoba Que eu mostrei no outro vlog, né? Minha gororoba tá pronta aqui já Aqui, obrigado pela repercussão Pelo engajamento do último vlog Vocês são uns lindos, viu? Muito obrigado pelas mensagens Foi muita mensagem que eu recebi Mas hoje eu quero começar esse vlog Com um testemunho Gente, foi lindo, viu? Que testemunho lindo Pedro, você vai ter que voltar Pra me dar aquele abraço Tirar aquela foto Eu tava na missa de encerramento Do acampamento de cura interior Aqui na Canção Nova No santuário Padre Márcio tava celebrando Apareceu um rapaz assim Pulando, pulando, pulando Na frente da gente assim No Ministério de Música Bem na hora da homilia O padre já tava lá com o braço quebrado E esse menino queria que a gente fosse lá Tirar foto com ele Se eu levantasse, gente Era assim Ah, é só a minha foto Mas se eu levanto Mais 13, mais 15, mais 20 Eu levanto querendo foto No meio da homilia também Isso atrapalha a missa, né? Então eu não pude levantar Falei, volta no final da missa Aí a gente tira foto com você Te dá um abraço e tal E aí ele não voltou Eu achei estranho Ele tava com uma blusa assim De um amarelo mostarda Forte assim Então eu pensei Quando ele voltar Eu vou reconhecer o rapaz Eu vou tirar foto com ele Hum, meu cafezinho Extra forte Mas ele não voltou Depois eu até rezei Viu? Rezei Quando é assim eu rezo Porque não tem como Eu atender a pessoa naquela hora No meio da homilia da missa E às vezes a pessoa aparece Na hora da consagração E não tem como, né? Eu levantar lá Pra atender a pessoa E ele não voltou E eu disse, ó Padre Jonas Cuida desse aí Depois eu encontrei Com ele Através do direct Do meu Instagram Aliás, se você não me segue Lá no Instagram Vai seguir Porque eu respondo direct Todos os dias Hoje eu tava aqui Respondendo os directs E apareceu a mensagem dele Pedro Gabriel O nome dele Oi Ana E aí Santidade Tudo bem? Tudo bem Pedro Deus te abençoe Eu me chamo Pedro Tem 18 anos Sou de Brasília Não sei se você se lembra de mim Eu sou o jovem Que pediu uma foto pra você No meio da missa Ah, foi no sábado No sábado à tarde Passamos rapidinho Pela canção nova Eu não podia perder a oportunidade De tentar falar com você Porque não sabemos quando voltaremos Por Cachoeira Paulista Desculpa Desculpado Pedro Não tem como Eu também peço desculpa Né, mano No meio da missa Não tem como eu levantar Pra tirar foto Tava assistindo O vlog de domingo Do domingo passado Que você fez um desabafo Falou dos testemunhos E eu me senti tocado A dividir o meu Ah, que lindo, gente Como você faz parte Da minha conversão Toda a minha família É católica E eu sempre fui muito católico Participo de movimentos Da igreja Fui coroinha Cerimoniário Mas apesar de amar Tudo isso Não sentia tanta importância De ter uma intimidade Com Deus Levava minha vida de oração Como uma obrigação O que sempre acabava Me afetando Tá vendo, gente? Como a vida de oração Morna Acaba deixando a gente Vulnerável aos pecados Eu achei muito lindo Assim, o testemunho do Pedro Por isso No começo desse ano Eu estava zapeando Pelo YouTube Quando achei um vídeo seu Sobre como fazer Um diário espiritual Olha que legal Vou deixar esse vídeo aqui Não sei o porquê Acredito que por providência Ô, Pedro Nada é coincidência Tudo é providência, viu? Cliquei pra assistir Sem pestanejar E desde lá Seus vídeos me conquistaram E fazem parte Da minha rotina Graças a você Comprei a Bíblia No meu dia a dia O livro do Monsenhor, né? E há quase quatro meses Comecei meu estudo bíblico Venci meu pecado De estimação E minha vida de oração Estar seguindo Como uma parte importante Do meu dia Não mais Como uma obrigação Que lindo Você me ensinou A amar a Deus Nas coisas mais simples Seus vlogs Mostram como Encaixar Deus Na rotina Não é difícil E que ele está Nas coisas mais simples Do dia a dia Como cuidar das plantas Lava louça Cuidar de si Da casa Agradeço a Deus Por ter me apresentado Seu canal Ele me aproxima De Deus Através de você Muito obrigado Por seu carisma E por favor Nunca desanime Muito obrigado Viu Pedro Aí ele continuou Dizendo assim Depois de falar Com você naquele dia Fomos ao túmulo Do Monsenhor Jonas Está vendo? O padre Jonas cuidou dele E estava cheio De papéis Com preces em cima E mesmo eu não tendo Conhecido ele Ou acompanhado Muito a sua vida Eu senti Que a obra dele Com a canção nova Me alcançou Gente Me emocionei Nesse testemunho aqui Você tem grande Responsabilidade por isso Obrigado por continuar A obra do Monsenhor As influências da santidade Do carisma dele São nítidas em você E no seu trabalho De evangelização Na internet De novo Muito obrigado Por tudo que você faz Obrigado por me evangelizar A cada vídeo Sua vida me inspira Não só estar mais próximo De Deus Mas também evangelizar Gente Que lindo O Pedro Nem sabia Do que eu estava vivendo Nesse fim de semana No acampamento de cura interior Mas eu fiz um exercício Tanto no acampamento Da misericórdia Quanto no acampamento Fé e milagres Quanto nesse acampamento Agora de cura interior Eu fiz um exercício Quem passou por lá Viu Depois de cantar nas missas Eu ia para o túmulo Do Monsenhor E ficava lá E eu pedia Ao Padre Jonas Para que eu fosse O sorriso dele Para alguém Quem ele mandasse ali Então eu ia rezar O meu terço E eu pedia Para o Padre Jonas Manda quem você quer Para quem você gostaria De sorrir hoje Eu posso ser O seu sorriso E eu pedi isso Para ele E Deus foi mandando As pessoas Não todo mundo Eu sei que todo mundo Chega e quer tirar uma foto Quer abraçar Quer beijar Tudo isso e isso também Mas sempre tem Uma pessoa específica O Espírito Santo Me mostra quem é Para que eu atenda Para que eu acolha Para que eu converse Como o Padre Jonas Fazia Antes do Padre Jonas Ter a saúde pulmonar Fragilizada Por causa da tuberculose Tudo E com o passar dos anos Foi ficando mais frágil A gente teve que se afastar dele Mas antes disso O Padre Jonas Fazia questão Quando ele saia De um encontro De um evento De acampamento De oração De atender Todo mundo Ao redor Ir na cozinha Dos encontros Tirar foto com as tias Sabe? Isso era uma coisa Comum do Padre Jonas Eu me lembro uma vez Que eu estava em Jerusalém Com ele E nós estávamos No congresso De Pentecostes Lá no Hotel Notre Dame Em Jerusalém E eu me lembro Que em um dos intervalos A Margleice Que cuidava dele E pediu Ana Você pode ficar Com o Monsenhor Um pouquinho Cuidar dele Nesse intervalo Porque eu tenho Que fazer alguma coisa E eu não vou poder Ficar com ele Eu olhei para a Margleice E falei assim Margleice O que eu preciso fazer Para cuidar do Padre Jonas Eu não sei Ela falou Não, você só precisa Sentar ali no cantinho E fazer ele comer Ah, isso é moleza Porque tinha um monte Daqueles biscoitinhos árabes E o Padre Jonas Gostava muito de comida árabe Então eu peguei Aqueles biscoitinhos Enfeitadinhos De nozes Não sei o que E levei para ele Sentei na mesa Falei Padre, vamos comer Senta aqui Vamos comer Bater um papo E tal Ele olhou para mim Rindo assim Gente, não passou Um minuto Passou uma pessoa Ele levantou Você, quem que é você? Você já fez uma experiência Com o Espírito Santo? Você já teve um encontro pessoal Com o Jesus? E ele ia conversando Com a pessoa Porque nesse encontro Tinha uma equipe Externa Contratada Para fazer a transmissão Nem eram pessoas De caminhada, gente Ele já saia falando Às vezes eram pessoas Que estavam no encontro Onde a gente estava Onde a gente estava Aclamando o batismo No Espírito Santo E a pessoa já tinha Acabado de viver Aquela experiência Mas falava Você quer ser batizado No Espírito Santo? Ele pedia de novo, sabe? E ele ia impondo a mão Para todo mundo Aí quando passava Aquela pessoa Dizia Padre, vamos sentar aqui Vamos comer um biscoitinho Ele pegava o biscoitinho Assim Ia levando na boca Passava alguém E você? Gente, acabou Aquele intervalo Ele não comeu nada Mas Glace chegou Ele entendeu tudo Você não conseguiu Fazer ele comer Eu falei não Não consegui Ele tinha uma sede De almas Dar em almas E ficar com o resto Deixa eu seguir meu rumo Vou sentar ali Para ir editar E tomar meu cafezinho Terminar de tomar Meu cafezinho extra forte E daqui a pouco Eu vou fazer massa de esfirra Como sobrou muito recheio Da esfirra de ontem Então eu vou fazer massa E deixar preparadinho Para o lanche da tarde Quando o maridão voltar Pronto, gente Chega de ser editora Trabalhei muito de editando Cheguei aqui Vou pegar a receita da esfirra Aí foi abrir, né Aqui o YouTube Gente, aparece tanta coisa interessante Na hora que tu abre Esse vídeo desse YouTube Engraçado, né Quando eu tô com o tempo livre Assim, olhando Não aparece nada Deixa eu ir direto Para ver a receita Não vou perder o foco Porque hoje eu não tenho tempo Tenho que fazer esfirras Aquele comercialzinho básico Da cheinha antes de começar Eu já fiz essa receita Muitas vezes O canal te mostrou ela De pertinho Para vocês, ó É a Isamara Mancio Aqui, ó Essa carinha Querida dela As receitas dessa mulher Gente, ó Se você não sabe cozinhar Quer aprender Aprende com a Isamara Que dá certo Tudo dela dá certo Ela vai com detalhezinho Com cuidadinho Carinzinho Essa receita Tô deixando o link Aqui embaixo para você Já fiz muitas vezes Então eu não sigo O passo a passo Do vídeo dela Porque Já sigo muitas vezes, né Eu abro mais Para relembrar Os ingredientes Da receita Mas fazer receita Eu já sei Até porque eu fiz ontem, né Gente Vou separar as coisas Da receita Rapidinho Para vocês Olha o tempo Aqui mudando, gente O frio P.H.N. chegando Primeira coisa Que eu vou colocar É duas xícaras E um quarto De farinha de trigo A medida que eu uso É uma xícara assim Ó, gente Ó, tá vendo Eu acho que ela tem 200 ml Cê estudou fração Na escola Sabe o que é Um quarto de uma xícara E aí joga metade Do pacote De fermento biológico Eu deixo ele meio plano Aqui, ó Assim, ó E divido o pacote No meio Eu acho que a metade Do fermento biológico Tá nessa bandinha aqui Buracão no meio Três colheres De sopa De açúcar Não deixa A receita doce, não Isso aqui É para que ela Fique dourada No forno Duas colheres De sopa De manteiga Uma colher De sopa De óleo E três quartos De xícara De água Vai mexer Até isso aqui Incorporar No início parece Que vai dar errado Mas dá certo No final tudo Dá certo Eu misturo bem Porque até fazer Uma bola Assim, ó Aí depois Tem que sovar Viu, gente? Você tem que ficar Sovando isso Por uns 15 minutos 10, 15 minutos Assim Até ficar homogênea Como o tempo Aqui tá frio Ontem eu fiz assim E foi a solução Eu esquentei O meu forno No máximo Deixei ele estalando E desliguei Atenção Desliga o forno E coloquei a massa Para descansar lá dentro Porque Só de colocar Num lugar fechadinho Embalada Essa massa Não cresce Sabe? Agora eu vou Sovar aqui Por 15 minutos E depois Eu vou deixá-la Descansando Por uma hora Enquanto isso Eu vou Almoçar Olha só Gente Esse doce De leite Lá da Estrela da Mantiqueira Isso é coisa Que o Padre Cleiton Traz aqui pra casa Delícia Viu? Um cafezinho Depois do almoço Obrigada Padre Cleiton Ontem eu tava aqui Respondendo Direct de vocês Aí me mandaram Post sobre a parada LGBT E não sei o que E as ofensas Ao crucifixo E tudo mais Né gente? Eu fiquei pensando E rezando Até fiz um ato De desagravo Toda vez que eu Vejo alguma coisa Assim de ofensa Faço um ato De desagravo Não preciso dizer Pra ninguém O que foi que eu fiz Ó tô fazendo Um ato de desagravo Só faço Porque no campo espiritual A gente não sabe O poder que esses Pequenos atos têm É claro que eu não me alegro Com a ofensa Mas é um sinal Dos tempos É um sinal Do fim dos tempos E a gente precisa Se alegrar Sereis perseguidos De todos os lados Mas não vencidos Porque a nossa vitória É o Senhor A sua vitória É o Senhor A minha vitória É o Senhor Aquele que virá Sobre as nuvens Com poder e glória Aquele que renovará A face da terra Essa semana Eu postei um vídeo Na playlist aqui Aprendi como o Senhor Jonas Que aliás É uma das playlists Menos vistas Aqui do canal Vocês deviam ver mais Pra parar de ficar choraminguando Quando vê esse tipo de ofensa É claro que a gente fica triste Mas a gente precisa ver isso Com olhos espirituais Sabe? É um sinal maduro Da volta de Jesus E quando Jesus voltar Primeiro Ele vai instaurar O seu reino Aqui nessa terra Ele vai renovar A face da terra A pregação Que eu estudei Nessa última semana Pra esse vídeo Aprendi com o Monsenhor Jonas Fala disso Da vinda intermédia De Jesus Quando a gente reza No Pai Nosso Assim na terra Como no céu A gente não reza assim Que todo mundo vá pro céu A gente reza assim Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu É aquele que renovará A face da terra Quanto mais os sinais Vão se agravando Vai ficando mais Escandaloso Aos nossos olhos E mais o cristianismo For perseguido E vai ser Vai ser perseguido E vai ser ainda mais Precisamos levantar A nossa cabeça Porque a nossa libertação Está próxima A libertação desse mundo Que está sob o julgo Do inimigo Do encardido Aquele que vem sobre nós Com grande foror E ira Porque ele sabe Que pouco tempo lhe resta Depois que o Senhor voltar Ele não vai poder fazer mais nada Então nesse tempo Aguenta firme meu filho Aguenta firme minha filha Gente Acho que deu certo Olha só o tamanho Dessa massa Ai olha que linda A massa Toda fermentadinha Será que eu consigo Mostrar de perto Para vocês aqui A Isamara Ela abre a massa E corta em quadradinhos Depois de um tempo Eu aprendi A bolear a massa Na mão Pode ser que você olhe E não dê certo Pode ser que dê Agora a gente precisa Fazer bolinhas E essas bolinhas Continuam fermentando Mais 40 minutos O que eu faço Gente Eu dou uma beriscada Vou mostrar de pertinho Para vocês Assim Está vendo Na massa Eu dou uma beriscada Assim E forma uma bolinha É isso aqui E aí eu vou colocando ali Para ela descansar Mais 40 minutos Depois Cada bolinha dessa A gente abre Faz uma esfirrinha Abre no fubá Uma dica Toda vez que você for beriscar Você procura um cantinho Da massa Que esteja liso Está vendo que ela está Toda assim Enrugadinha Você pega um lugar Que esteja mais lisinho Assim Para beriscar Porque depois é mais fácil De abrir Deram 20 bolinhas Então serão 20 esfirras Deu mais que ontem E ontem deram 18 Ah e falando sobre os recheios Você pode encher do que você quiser A Isamara ensina a fazer recheio de carne Eu aprendi com o tempo Que esse recheio de carne Ou pode dar muito bom Ou pode dar muito ruim Porque a carne precisa ser curada no limão Para que ela escorra toda a água Se não Quando você coloca a carne moída Se ela estiver crua Em cima da esfirra Ela solta uma água Aí já era Sua esfirra de carne O que eu faço Eu tempero Coloco os temperos Ralo uma cebola Coloco lá Tal na carne A quantidade Você olha tudo no link da Isamara Porque tem E eu coloco limão O certo é você deixar um tempo lá Quando eu não tenho muito tempo Para esperar Eu coloco Dois minutinhos No micro-ondas E depois eu vou espremendo Como ela ensina Ela ensina você Espremendo os montinhos de carne Vai ficando sequinho Quando você coloca em cima da esfirra A carne está pré-cozida Não solta mais aquela água Outra coisa É que o meu marido gosta muito De esfirra de queijo Eu também Aí o que eu aprendi a fazer Em outro canal Nem lembro onde foi Que eu aprendi A fazer o recheio de queijo Que você pega o queijo ralado Coloca a mesma quantidade Que você põe de carne Você põe de queijo ralado Aí coloca uma caixinha De creme de leite E os temperos Que você gosta Pode ser cheiro verde Pode ser pimenta do reino Aí o tempero Que você gosta lá E você vai fazer Aquela massa E vai preenchendo As esfirras Nossa Fica uma delícia Eu gosto até mais Da de queijo Do que da de carne Se deixar gente Eu fico aqui só Editando 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 E a massa lá Crescendo 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 O ideal é que duplique De tamanho Viu Vamos ver Eita Que duplicou Olha que linda Ai gente Cada uma dessa Uma cheirinha Ó É assim ó Que elas vão ficar Tá bem rechechudinha Eu vou abrir E vou deixar Elas crescendo Mais um pouquinho Antes de rechear Isso aqui foi recheio Que sobrou de ontem Aqui é de queijo E aqui é de carne Tá vendo que a carne Fica pré cozida Ela termina de assar Na última leva Mas o tempo Que essas esfirras Ficam no forno Final É com forno muito quente É um tempo rápido Então ela tem que tá Assim 90% cozida Antes de Você rechear Sua esfirra Viu Isso aqui é curado Com limão Tá com cebola Tá com temperos Tá com azeite Tá vendo Mas ela tá seca E aqui ó É o queijo ralado Com creme de leite E temperos Aqui vai fubá Ó gente Porque vocês vão entender Ela tem que Dançar Em cima do fubá Ela vai dançando Na medida que você vai Rodando A massa Ela vai Deslizando Em cima do fubá Sem contar Que o fubá Que fica ali na beirinha Depois que você assa Fica crocante Delícia Olha aqui O que que eu falei Pra você De deslizar Tá vendo O fubá Ajuda a massa Ajuda a massa A dar aquela deslizada Lá no fundo O que que você precisa Prestar atenção Ó Que nem eu aqui ó Logo na primeira ó Não pode furar Aí você dá uma emendadinha Assim Que logo ela junta E as bordinhas Você vai deixando Mais cheinha Pra poder comportar O recheio Dá pra ir rezando Do terço Enquanto isso Em voz alta Sem contar Que você já vai rezando Pelo alimento Da sua família Depois Afunda no meio Assim ó Vai dando Essa rodadinha Que ajuda A esticar Olha só Quem veio comer esfirra Gente Olha que linda Parou aqui ó Na tela da janela Deus fala com a gente Assim As coisas pequenas Do nosso dia a dia Na simplicidade Porque Deus é simples A gente é que complica tudo Voltei Bora rechear Essas esfirras Porque esse vlog Já tá gigante Prontinho Minha gente Aqui ó Esfirras prontas Fiz uma de cada Só pra mostrar Pra vocês mesmo Porque as outras Eu vou fazer À noite Com meu esposo Olha que delícia Com limãozinhos Espreme o limãozinho Né O tempero que você gosta Aí por cima Tá uma delícia Vou provar por você Hum Nossa que delícia Ó O recheio de queijo A Isamara não ensina Mas eu já dei todas as dicas Aí pra você né Que é fácil Porque fica muito gostoso Também gente Vale também colocar Frango Quem gosta de frango Catupiry Quem gosta de calabresa Enfim Aí vai do seu gosto né Ó Eu vou fazer igual a Isamara Quando a receita Fica muito boa Ela dá um beijinho Na receita Ah que delícia Me conta depois Faz aí na sua casa Me conta depois Como é que ficou Habibs Perdeu Habibs Nunca mais Você vai querer pedir Esfira Obrigado gente Pela sua companhia Muito obrigado Por você ficar comigo Até aqui ó Quase um dia inteiro Agora já é Finzinho de tarde Quase um dia inteiro Você ficou aqui Junto comigo No meio dos trabalhos No meio das receitas É só tirar um tempinho Pra aprender a fazer uma coisa Simples e gostosa Pra agradar sua família Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreve Porque toda semana Tem vídeo novo pra você Vou deixar aqui do lado Ó A indicação de uma das playlists Mais assistidas aqui do canal Vestuário e espiritualidade Corre lá Tenho certeza que você vai curtir Deixa a benção aí Tchau tchau